Olá a todos, eu sou a Poliana Landin, bem-vindos ao meu canal. Pessoal, nós estamos aqui na beira do lago hoje, passeando. Amor, cadê as cigarras? Ali, ó. Me mostra as casquinhas, por favor. Tá feita, tá feita. Olha só, gente, a Leandro achou umas casquinhas de cigarras. Nossa, tem muita. Olha, pega aí. Quem aí já brincou com as casquinhas de cigarras, gente? Eu morria de medo quando era criança. Olha, que susto, eu acho que eu morro de medo até hoje. Eita, pega, o que aconteceu? Olha lá o tanto, deixa elas viverem aí, amor. Não tem mais vida, é só casca. Não tem, é só casca. É porque ela vai... O que foi? Cheio de cigarras. Olha ali a jaca. Cadê? Olha, eu adoro jaca. Ih, vai comer até o... Fazer bico. Só que gruda tudo a nódia, né, na mão. Cadê, tio? Meio... Olha ali o tanto de cigarrinho. É, casca de cigarro. Cuidado com essa perna, senhor. Tem muita coisa gostosa pra fazer. Temos aqui com a tia Fernanda, com a Arthur e a Marcela. Marcela, olha uma fruta que eu tô mangando. E o tio Marcelo ali batendo papinho. E a gente tá indo pro campinho de vôlei, joga vôlei. Fitinês. Olha o Angiquinho aí, olha como é que ele é. Ele depois de um tempo, ele seca. Angica? Angico. Angico? Angico é o nome desta árvore. E aqui temos muitas cigarras também. Olha isso de cigarro. Só que é seca, ó. Ai, que agonia. Tem agonia de casca de cigarro. As patinhas furam, né? Elas são meio... É... Agarrena. Ela agarra, só que... Ela não é grudenta, ela é sequinha. Só que ela agarra. Sim, ela pode quebrar. É. Ah, nem tá tão quente. Obrigada. Não, é, tá quente. Assim, bastante. Ô burrice, viu? Oi, Didi. Que isso, tio? Olha, tem a escada aqui. Do capideiro. Que isso? É uma... Como se chama? Dungeons? Uhuh, bilingue. Capela. Capela. Ah. Olha, cansa aí. Olha a escada. Ai, que lindo. Olha que lindo. Nossa, que lindo. Meu Deus, olha como é a vida aqui dentro. Ô, senhora, eu vou dar o vinho pra dar a nossa novena aqui pra não fazer uma coisa mais linda. Tem até velinha pra acender, gente. Que fofo, amei. Isso é cruel, né? Um. Dois. Ah. Um. Dois. Um. Ai, eu tô matando. O próprio. O próprio. Um. Ah! Olha lá, gente. Nós cansamos. E agora o Leandro ali jogando. O Leandro é o que tá sem camisa ali. E ele tá jogando bola ali. Meu tio de boné é laranja. Olha as criancinhas. Oi? Oh! Olha, olha, olha. Eita, pega. Olha o Leandro, olha o Leandro. E foi? Perdeu, perdeu a bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Sônia. Vamos lá, Sônia. É, vai, tudo bem. Ah!!! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Gente, eu conheço aquela doida ali no meio do rio. Olha a doida lá, gente. Minha tia Fernanda tá andando de... Como chama isso? Stand up. Stand up. Stand up comedy. Stand up comedy. Aê, Leandrão. Com esse pôr do sol, olha isso. Vai, põe velocidade aí, mano. Aê, hoje o mar está agitado. Tem até congestionamento de caiaque. Prancha de stand up paddle. Aê, Leandrão. Olha ela. Olha esse pôr do sol. Gente, agradeça, Leandrão, é o pôr do sol. Tchau, o pôr do sol. Aê, manja, hein? Tô tentando ver. Olha aí, olha que as duas crianças estão aprontando ali. Aqui no Brasil, a gente se diverte de várias maneiras. Essa aqui é a mais divertida. Tchau. Gente, parece que é pequena, mas é grande a descidinha. 3, 2, 1 e... Ganhou! Pessoal, chegamos em casa e já estamos no outro dia. Agora estamos indo, é véspera de Natal. Estamos indo para a casa do Matia Min, que fica 30 minutos daqui. E vamos passar o Natal com eles e vamos voltar amanhã para a casa aqui da avó. Então, quem quiser ver, acompanha aqui tudo, porque essa viagem está sendo demais. E como eu disse aqui, dois dias a gente vai para a casa da mãe do Leandro e do Padre. Vamos ficar? Mais 15 dias. Então, vamos visitar meus sogros daqui uns dois dias. Vamos ficar 15 dias. Então, fiquem de olho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!